10 Confia rapaziada, confia, confia maluco, confia, confia mano Véio Mano do céu Fala rapaziada Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachoro 1337 Guys, seguinte Quero começar já com uma notícia muito boa Porque esse mês, mais uma vez Eu irei favorecer não só uma Porém, várias e várias pessoas que utilizaram o cupom DOG Aqui no CSGO.net Mês passado, o que eu sortei? Ursos Doppler, Skeleton, Butterfly Mano, sortei 5 facas variadas Esse mês será diferente Por quê? Eu vou pegar uma faca, né? Um modelo de faca Um modelo de faca que eu sei que vocês gostam muito M9 Você pode falar que prefere Butterfly Você pode falar que prefere Kirent Mas eu tenho certeza absoluta que todo mundo gosta de M9 Pegaria uma skin muito legal Doppler E eu irei sortear nada mais Tudo a menos que 5 M9s Doppler Pra usuários do cupom DOG Nesse mês de junho Então utiliza o cupom DOG, mano Tem até PIX agora, tá ligado? Tem até PIX Uau, bravo É fácil Entra no CSGO.net Pelo link da descrição Clica aqui no saldo Muda aqui pra Brasil E aí você tem PIX Boleto Tem como depositar skins Por cartão de crédito Enfim O importante é você utilizar o cupom DOG E preencher o formulário que já está disponível aí na descrição Então até o final do mês eu preciso pegar 5 M9s Vamos ver se a gente já consegue pegar uma Lembrando que são 5 M9s pra 5 pessoas diferentes E vou fazer o seguinte, ó Acordo Prometo Prometo mesmo Se muitas pessoas Mas muitas, muitas pessoas Utilizaram o cupom Eu posso pegar mais 5 facas legais E adicionar o sorteio E aí serão 10 Então comecei com 5 M9s Doppler Depois eu posso vir com, sei lá 5 baionetas Doppler 5 flips Não sei Comenta aí, comenta aí Caso tenha muito cupom utilizado E eu vou colocar mais 5 skins de facas Qual faca e qual skin de faca você quer? Flip, Doppler, baioneta Sei lá, comenta aí, mano É, parada chata Só comenta, pai Só comenta Mas as 5 M9s já está garantida No final do vídeo Prende o formulário Se você utilizar o cupom DOG nesse mês de junho Não se esqueça E em relação ao sorteio das 5 facas do mês passado Eu irei sortear em os próximos dias Então se você utilizou o cupom DOG no mês passado Você ainda tem tempo de ir em algum vídeo do mês passado E preencher o formulário que ainda estará na descrição Porém, utilizo o cupom também agora em junho Para participar do sorteio das 5 M9s Dopplers E quem sabe até mais Quem sabe 721 dólares Mano Hoje eu já vou abrir uma de faca Já pensou já vendo minha M9? Ah, já passou Passou uma ali que eu li Se já viesse minha M9 seria zica, hein, mano Ai, papai Não é a M9 Mas é algo muito melhor Para mim Óbvio Para mim Para mim Para mim Aí eu já vou abrir outra aqui Que a gente não pode nem perder tempo Isso paga Isso paga ainda, mano É isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo aqui no canal Cachorro 337 Tamo junto Abraço Valeu, guys Valeu Olha a cadeira Vou vender a faca para comprar uma cadeira Preciso Mano, isso daqui é bizarro Isso daqui é bizarro Isso daqui aconteceu Sabe quando? Antes Nunca Não, mentira Já aconteceu coisas melhores Mas não dá para reclamar não, rapaziada É um profit gigantesco, mano É um profit gigantesco Deixa eu ver Putz, não está disponível, caramba Mas tem umas skins legais aqui, ó Pantera Onça Tem aqui uma talon Doppler Tem a M9 Gama Cara, tem uns itens legais, mano Eu vou pegar uma M9 Gama, assim Só para ver, né Vai que vem com um Phase 4, assim Sei lá, já seria a God Porra, mano Porra, mano Eu estou gravando, pai Ah, meu Deus Já volto Vou ver quem tocou a campainha Pagar o carteiro É o carteiro que eu vim entregar coisa aqui Tenho certeza que é coisa da Laura A paga perfeita Que sacoagem Chá misto, de chá verde, bis, hortelã, boldo do chile, erva doce e carqueja Olha para mim Eu tenho cara que tomar chá, rapaziada Olha para mim Olha para mim De verdade Ahn Alguém me responde o que que é isso O que que é isso? Oh, meu pai amado Ah, é coisa para o aniversário da demanda Não mandei mexer para não estragar Deixa aqui Vamos lá, continuando Continuando, rapaziada Vou solicitar aqui a M9 E, mano Tem um velho ditado que eu digo que é assim Ocorreu um erro para comprar o item no mercado Oh, pode pegar esse bagulho aqui Que eu quero esse bagulho, mano Você entendeu, velho? Esse país tinha caído Vamos esperar Time que está ganhando não se mexe Velho ditado Antigo ditado Então vamos lá Mais uma Mano, oh, o que que está acontecendo, velho? Ah, está bugado Está bugado Está bugado Não é possível Está bugado Vou até abrir a minha cara Dá para abrir 10? 10 Confia, rapaziada Confia Confia, maluco Confia Confia, mano Velho Mano do céu Não tem disponível Mas tem muita opção Olha, olha Olha quanta opção, guys Quanta opção Cara, não sei nem o que escolher aqui nesse bagulho Eu juro Mano, olha Tem um amigo meu Deixa eu mostrar para vocês É um amigo assim que eu jogo o CS com ele Tá ligado? Já fiz várias paradas Que é o Bo Se você colocar no Google aí, ó Bo Takahashi Você vai achar Ele é jogador de beisebol profissional Ele é um dos únicos brasileiros a chegar na principal liga lá dos Estados Unidos Mano, eu não entendo nada de esporte, enfim Mas ele é amigo meu e tal E esses dias no CS Go Net Olha o que ele conseguiu Ele abriu a Team Spirit e dropou uma Dragon Lore Ele abriu a Team Spirit e dropou uma Dragon Lore Ou seja, ele fez 17 dólares e virou 1.900 E por que eu estou mostrando isso? Por que tem gente que fala, mano? Que só youtuber ganha Que é isso e aquilo, mano? Não existe, rapaziada Aqui, ó Tem um bagulho no site chamado ProBodyFair Isso daqui é lei Isso daqui é obrigatório Se tem isso, é correto Então assim, o que aconteceu aqui, irmão? Eu não sei explicar Eu não sei explicar Faz um contrato aqui com todos esses bagulhos baratos Estou nem aí, mano É isso Só para ver no que dá Beleza, não tem problema Eu estou suave Eu estou bem suave Estou bem suave Estou numa nice Mano 3.200 dólares Meu pai amado, velho Meu pai amado É muita grana, mano É muita grana Eu queria muito pegar essa The Prince Porque ela pode, tipo Podia, né? No caso Viu o Field Tested Mas assim Tem umas opções boas aqui, cara Tem umas opções boas aqui, ó O que seria interessante? A Wood Lotus, mano Essa Wood Lotus está me chamando, pai Essa Wood Lotus está... Só que eu não sei qual é o estado dela, mano Se for o Field Tested Está muito bom Muito bom Mas eu não sei se é, não De verdade Eu não sei se é, não Deixa eu checar aqui no Price Empire O foda é que provavelmente Ela é Betascare pelo preço, né, mano? A Wood Lotus subiu muito de valor, mano Mas subiu muito de valor O Buff Está 1.400 dólares Uma Wood Lotus Betascare Aqui, ó O gráfico Cara, vale até a pena retirar Se eu quiser, tá ligado? Vale muito, muito, muito a pena, mano Só que tem a Medusa também Que... Não faço ideia, velho Não faço ideia de que pegar, mano Gorda, não estou acreditando até agora, mano Mandei aqui no Zap Os caras estão até loucos já Querendo saber, ó Vamos ver M9 está... Acho que é Phase 1, mano Não tenho certeza Mano Ai, papai Ai, 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 ai Mano Eu não sei o que dizer De verdade Eu não sei Ai, ai, ai Agora é só esperar A Wood Lotus ficar disponível Estou tentando retirar Estou dando uma mensagem de erro Que é a mesma mensagem que estava dando na M9 Só que eu esperei a M9 e consegui Então é só esperar um pouco Ixi, Maria Você é louco Guys Quando eu fiz a troca da Prince Para a Wood Lotus Sobrou ali 242 dólares E quando isso acontece Ele devolve para o saldo Então, mano Vamos de caixa de faca Mano What the fuck, mano Boa, mano Eu não faço, mano Valeu, guys Estamos juntos Vai, vou abrir 4 aqui Deu ruim, mas foda-se Mano Eu nunca lucrei tanto, cara Eu nunca lucrei tanto Quanto hoje, cara Eu não estou entendendo Nada do que está acontecendo Vamos fazer o seguinte Tem o sorteio Da 5 M9s Doppler Do formulário Mas eu vou fazer um sorteio, mano Exclusivo Só para esse vídeo Quem usar o cupom DOG Nesse vídeo Mandar a print lá no Instagram Eu vou fazer um sorteio aqui Deixa eu pensar De qual que eu faço, mano Mano Deixa eu pensar Deixa eu tentar retirar a Wood Lotus Deixa eu pegar esses outros itens E já já eu volto E falo o que eu vou fazer, mano Mais um desses itens Eu vou mandar para vocês Chegou, rapaziada Chegou Olha como vem Vai vir Beto Scare Mas de verdade Foda-se É nóis Já vou aceitar aqui Mano Wood Lotus Ungner Esses bagulho estão crescendo muito De valor Faca Doppler Gen, né Que é Safira Robin Esses bagulho estão ficando Tudo muito caro Ah, é nóis, papai O pente está zoado O pente está zoado Só que a parte de cima Está ok Deixa eu vou dar Aquela equipada Botar uma luva verde Uma faquinha Verde também, né Para ficar God E eu prometi uma skin Para sortear Eu vou fazer um desafio Já estou sorteando 5 M9s Doppler Certo? Caso Caso Esse vídeo Ultrapasse 15 mil likes Em 24 horas Eu faço um sorteio exclusivo Para usuários do CupomDog Nesse vídeo O sorteio da Karambit Da Karambit 334 De qualquer maneira Você já tem confirmado a M9 Se não bateu 15 mil likes Vai dar essa M9 Fora de DDPAT Se bater 15 mil likes Karambit Safe Combinado é combinado Vamos ver agora esse skin de jogo Mano, eu nunca tive tanto lucro Nunca, nunca E é isso rapaziada Quero agradecer de verdade Estamos iniciando mais um mês Com mais um sorteio muito top Eu sempre tento A cada mês Fazer um sorteio superior Ao sorteio do mês anterior Então, muito obrigado pelo apoio Sem o apoio de vocês Isso não seria possível Continuem utilizando o CupomDog Aqui no site secolético O site é bom É bom mesmo Então você entra aqui CupomDog 40% Depositou 100 Ganha 140 Depositou 200 280 Tem como fazer o Pix E o Pix ajuda muito Se você depositar um real Você já pode participar do sorteio Então assim Me apoia O site é muito bom Para você ganhar Se você quiser montar o inventário Aquilo que eu falei Mano, o cara Esse dia ganhou uma Dragon Lore Além de preencher o formulário Para participar do sorteio das 5 M9 Tira uma print aqui Dessa aba de histórico de pagamento E manda para mim Lá na direct do Instagram Com o seu trade link E aí eu vou pegar uma pessoa E mandar ou a M9 Fora esse DDPAT Ou se você bater 15 mil likes Você manda aquela cara A gente vai sorteio Atrás de sorteio Você é sorteio do mês E tem um sorteio por vídeo Desculpa o CupomDog É isso Tamo junto, valeu Lembrando todos os dias Aqui no canal Dois vídeos novos Se você curtiu o conteúdo De qualidade Relacionado ao CSGO Esse é o canal perfeito Para você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí, mano Eu e eu ficando por aqui Então o próximo vídeo É um canal Continua 337 Falou E aí 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 E aí